Queridos, há uma palavra de Deus ardendo no meu coração e hoje pela manhã eu pedi ao meu esposo que orasse pela minha vida, me abençoasse e ele ia dobrar o joelho do meu lado e eu falei, não, não é para dobrar o joelho do meu lado, é para colocar a mão em mim, aí ele levantou, colocou as mãos e naquele momento o Espírito de Deus confirmou o meu coração, o texto para esta noite, aonde você estiver, abra agora aí a sua Bíblia de preferência de papel para você não precisar sair da tela, primeiro livro dos reis de Israel capítulo de número 3, enquanto você abre a sua Bíblia, você aproveita bem para abrir o seu coração e receber o que o Senhor quer derramar nesta noite, primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 3, ainda há tempo de você enviar esse link para mais alguém e convidar quem ama a palavra de Deus para começar esse novo dia recebendo a palavra de Deus, versículo de número 15, diz assim, e Salomão acordou e eis que era um sonho, voltou para Jerusalém, pôs-se diante da arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais, versículo de número 28, todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque reviram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça, vamos orar juntos agora no nome de Jesus, pai nós queremos te glorificar por esta noite, todo ser que respira louva o teu nome e nós também louvamos o teu nome, somos tua igreja, eis aqui a tua palavra Senhor, manifesta-te por ela esta noite e toda a glória nós daremos ao teu nome, oramos crendo no nome daquele que vive, Jesus o justo, amém se você pode aí onde você estiver, diga glória a Deus queridos nós estamos diante de um texto bastante relevante para a história de Israel é um tempo de transição, depois de um reinado poderosíssimo que foi o reinado davídico agora Israel passará o comando de um novo monarca, um jovem escolhido por Deus, separado por Deus, chamado por Deus cujo nome era Salomão, filho de Davi e Betseba esse moço tem um grande desafio, ele precisa manter a unidade de um povo, ele precisa prover o necessário para a manutenção de uma nação, ele precisa manter o mesmo nível de prosperidade e desenvolvimento que seu pai vinha imprimindo em seu governo, e eu penso que esse menino, esse moço, tinha muitos desafios pela frente ele agora precisa se levantar, assumir o seu posicionamento de rei, de comandante de uma nação e eu posso imaginar o quanto o coração de Salomão está apreensivo, o quanto a alma dele está inquieta ah, nós nos inquietamos para fazer uma prova, nós nos inquietamos para o Enem, para a prova prática do Detran nos inquietamos para o lançamento de um livro, de um projeto, imagina assumir o trono de Israel existem pessoas vivendo desafios semelhantes ao de Salomão escolhidos, chamados, eleitos mas quando olham para si dizem, Deus como eu vou? como eu vou com essa cara? como eu vou com essa roupa? como eu vou com esse jeito? como eu vou com esse bolso? quem sou eu, diante do desafio que me está proposto? a Bíblia diz, que Salomão amava ao Senhor a Bíblia diz que Salomão amava ao Senhor que há despeito de qualquer coisa que se diga sobre você pequeno algumas vezes inconstante outras vezes frágil mas ama ao Senhor Salomão amava ao Senhor eu clamo eu clamo esta noite que haja um batismo de amor sobre a nossa vida Salomão amava ao Senhor o trono é consequência a coroa é consequência os cavalos são consequência a roupa de rei vai vir depois Salomão amava ao Senhor e ele decide começar começar há uma curiosidade sobre o início do reinado de Salomão que eu quero compartilhar com vocês três mortes ocorreram antes de Deus confirmar de forma definitiva o reino de Salomão três mortes Simei Adonias e Joabe nada na Bíblia por acaso eu amo a Bíblia Joabe havia sido injusto matou Abner alguém que era mais justo do que ele deixou uma pendência deixou uma lacuna não podia continuar vivo Adonias irmão de Salomão procurava-lhe usurpar o trono morreu não podia continuar vivo era uma ameaça era um sintoma de insegurança Simei Simei havia perseguido Davi agora estava cerceado em sua casa o acordo era para viver não pode sair um dia seus animais fogem e ele descobriu o acordo e foge também impulsividade a morte desses três homens eu estou introduzindo a mensagem esta noite falam de três sentimentos ou de três coisas que precisam ser extintas na nossa vida extinguidas antes que Deus confirme o nosso ministério insegurança adonias que iria ao trono de Salomão precisa morrer pessoas que querem o nosso lugar precisam morrer não o nosso sentimento de insegurança precisa morrer até quando eu não sou como ele eu não falo como ele ah eu nem pareço com ele e nem quero parecer com ele Deus te fez alguém único a insegurança precisa morrer as pendências Joab é pendência coisinhas mal resolvidas que a gente vai deixando para trás namorou não terminou não resolveu ficou para lá pendência congregou entrou para entrar avisou para sair não avisou sumiu pendência assumiu o compromisso todo bonitinho ia fazer deixou tudo para trás e nem deu adeus pendência não dá para seguir a vida com pendência o Espírito Santo está dizendo resolva as pendências e eu confirmo o teu ministério adonias adonias morreu joab morreu e quem vai morrer agora semei os animais fogem e semei corre atrás deles impulsividade se você quiser anote anote esta palavra para você pensar sobre ela depois impulsividade ministério não combina com impulsividade chamado não combina com impulsividade Deus vai confirmar o chamado de salomão depois que a impulsividade morrer semei não vive adonias não vive joab não vive e salomão sente no seu coração preciso sacrificar ao senhor eu estou no primeiro livro dos reis de Israel capítulo de número 13 versículo de número 4 confira o que a bíblia diz e foi o rei a Gibeon para lá sacrificar porque aquele era o alto maior mil holocaustos sacrificou salomão naquele altar até aqui salomão ainda não tinha recebido uma confirmação de Deus para o seu chamamento como rei diretamente a ele senão a promessa que Deus havia feito a Davi mas salomão se levanta e diz eu vou sacrificar ao senhor e eu quero fazer uma grande entrega por favor redobre a sua atenção agora haviam muitos altos em Israel naquele tempo mas ele vai a Gibeon aonde havia um lugar alto que tinha estrutura para comportar o tamanho da oferta que salomão pretendia oferecer não adianta ter uma grande entrega depositada no altar que não tem estrutura para receber a entrega que você quer fazer eu não estou falando de luzes eu estou falando de estrutura não só para você entender porque senão você pode pensar que eu estou falando de pirotecnia eu não estou falando de pirotecnia eu estou falando de estrutura salomão tem uma grande oferta mas uma grande entrega no altar que não tem estrutura a entrega vaza o altar tem que ter estrutura para receber a grande oferta que salomão quer entregar se você quer ter o teu ministério confirmado por Deus não coloque a tua oferta em altares que não tem estrutura para receber a tua oferta coloque a tua vida no altar que tem estrutura para receber a tua vida quando eu falo de estrutura de altar eu não estou falando de tamanho de estacionamento no estacionamento fica o meu carro no altar fica a minha vida quando eu falo de estrutura de altar eu não estou falando de climatização climatização faz bem para a minha carne altar trata o meu espírito eu estou falando de estrutura de altar salomão vai entregar a sua oferta no lugar que tem estrutura e ele vai entregar mil holocaustas por favor não perca o que eu vou lhe dizer agora mil mil na bíblia comumente não fala de números não é cem duzentos oitocentos novecentos mil não é amplitude e plenitude porque salomão vai entregar uma oferta tão grande mil holocaustos segundo crônicas capítulo 1 versículo 2 3 diz por que ele deu uma oferta tão grande ou fez uma oferta tão grande se prepare para ouvir o que eu vou lhe dizer agora no poder do nome de jesus ele entregou uma grande oferta porque aquela oferta era correspondente a todas as pessoas que estavam acompanhando a ele olha o que a bíblia diz e falou salomão a todo israel aos capitães de mil de cem ao juiz e a todos governantes em todo israel chefe das famílias e foi salomão e toda a congregação com ele a alto que estava em gibeon porque ali estava a tenda da congregação de deus que moisés servo do senhor tinha feito no deserto eu explico salomão vai entregar mil holocaustos porque ele não está entregando só por ele ele está entregando por todo o povo que está ali com ele eu digo algo e se você quiser anotar anote porque eu anotei para eu não esquecer o número de pessoas que eu pretendo influenciar está ligado ao quanto eu estou disposta a me sacrificar se você quer ser uma referência para cinco pessoas é um nível de entrega agora se você quer ser referência para uma multidão de pessoas é outro nível de entrega e talvez você comece a entender porque deus tem exigido tanto e você diz deus porque com fulano é tão menos e comigo é tão mais é porque o número de pessoas que você quer influenciar está ligado ao quanto você está disposto a se derramar no altar eu imagino que tem um dito para Salomão que dizem para a gente precisa isso tudo eu imagino que tem um dito para Salomão que dizem para você não está exagerando não onde é que anda ainda que para te servir Jesus eu tenho aqui chorar te servirei porque comigo estarás sofrer contigo é bem melhor do que errar perdoa-me porque às vezes não consigo nem falar logo as lágrimas meus olhos vem molhar como sinal que tu estás quanto você quer influenciar há quantos você quer influenciar aumenta o sacrifício aumenta a adoração aumenta o clamor aumenta o genjum aumenta a devoção aumenta o tempo da devocional aumenta a madrugada de oração aumenta o altar Salomão não